O seu coração vai disparar O meu coração vai disparar Loja Mercado Móveis, apresenta Lua Santana, em Apucarana Vem me amar Sexta-feira, 28 de janeiro Se mais me ajudaram a perceber No clube de Campo Agua Azul Não pode ir Lua Santana, tudo bem Ao vivo Você não sabe o que é gostar de alguém Lua Santana Te dei o sol, te dei o mar Postos e vendas em Apucarana Edu Calçados, Stop Jeans, Posto Solon Botequim MK, Panificadora Leal Ou Boticário Em Arapongas, Stop Jeans, Calçados São Paulo Em Borrazópolis Ingressos da loja Larissa Presentes Em Jandaia do Sul Ou Boticário É no clube de Campo Agua Azul Em Apucarana Sexta-feira, 28 de janeiro Fim de semana Mega show do cantor Luan Santana É pra você Que eu mando flores Todas as manhãs Realização Paulo Luz e promoções Valeu, gente!